Opa aí galera, beleza? Bom, estou trazendo aqui mais uma rápida Drop News e desta vez do UPBC 2019, magia e bruxaria que estará acontecendo nos dias 19 e 20 de outubro em Santo André na faculdade Ayenguera, que é próximo da estação da CPTM Utinga. E olha só o que já vai ter de atração confirmadíssima, além é claro que nós já temos tradição o desfilis cosplay, cosplay kits tradicional, vai ter também inclusive uma coisa que é muito bacana, muito bom, o nerd pintoso e a nerd mais bela de concurso interativo. E também vai ter Maipi, Ujo Pedroso, bandas Alegatões, Boulevard, Elysius, Triscor, Tokurangers e banda Ocarina. Acontecendo nesse evento. E não posso deixar de citar, nós vamos ter como atração principal, também é claro, salas temáticas, vai ter também chapéu seletor, Magic Potter e obviamente, art sala com vários artistas, vai ter campeonatos de games e free plays. E não posso deixar de citar, para poder encerrar com chave de ouro, a presença dos dubladores, Michele Giltsi e Filipe Grinan. A Michele Giltsi, ela começou atuando em programas de televisão como Bom Dia e Companhia e a Praça Nossa do SBT e também ela tem brilhado no universo da dublagem, principalmente com Malier Pony e Pokémon XY. Nesse caso, fazendo Serena. E o dublador, Filipe Grinan, ele já é um cara de alto nível, é um veterano, que na qual já tem trazido muitas histórias e não só isso. Ele já chegou a dublar o Thanatos de Cavaleiros do Zodíaco, o Vimon de Digimon, ele que faz a Zebrinha-Morte, Madagascar. E tem tantos outros atores, entre outros personagens, que vale a pena vocês conferirem um pouquinho do que esse cara vai trazer no palco. Beleza? Então é isso, galera. Um forte abraço. Antes que eu esqueça, curta, espalhe, compartilhe, se inscreva no canal, aperte o sininho, verifiquem a inscrição, que isso é muito importante. Dão aquele like, esmague aquele like, que isso é muito importante para poder incentivar esse canal e ir para frente. E mais, você está trazendo aqui mais novidades. Beleza? E não deixe de me apoiar no Apoia-se e no Patrim, tá? Forte abraço e até lá! E aí